Fala rapaziada, tudo bom? Essas são apenas algumas skins aí dos sorteios que eu faço lá no meu canal. A maioria é para usuários do cupom DOG no CSGOONET. Eu quero só lembrar vocês que esse mês de dezembro, olha a faquinha que eu tô sorteando, mano. É uma M9 Lore, uma faca de mais de R$3.000. Se você utilizou o cupom DOG em alguma vez na sua vida no CSGOONET, ou se você ainda não utilizou, utilize. E preenche o formulário que você vai arrastar para cima, vai que você comece 2021 com essa faquinha, fechou? É aquilo que eu sempre falo, quem não arrisca não petisca, então arrisque. CSGOONET é um site muito bom e o cupom DOG é o melhor, fechou? Valeu. E não é mentira não, rapaziada. Mano, eu tô enviando skins para geral que utiliza o cupom DOG aqui no CSGOONET, então utilize, mano. Além do sorteio da M9 Lore, que irá durar todo o mês de dezembro, nesse vídeo eu vou sortear uma skin especial e diferente, que eu nunca sorteei antes, então assista hoje até o final. E quem não tem condições de depositar, relaxe, porque hoje tem faquinha para quem apoia dando like e sendo inscrito no canal. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mano, foi mal. Desculpa. Desculpa. Mais um vídeo onde eu vou abrir caixas, ganhar skins, tá ligado? E, mano, hoje eu quero pegar... Tipo assim, todo vídeo eu pego uma skin para sortear para vocês, mas hoje eu quero pegar uma skin um pouco diferente, tá ligado? É sempre uma faquinha. Hoje eu quero pegar uma skin um pouco mais interessante. Por quê? Porque, assim, só para diferenciar mesmo. Estou aqui com o Felipeira e com o Paulinho. Salve, manos. E aí? Caraca. E aí? O bagulho foi sincronizado, velho. Só lembrando, utilize o cupom DOG, cupom que dá 35% de bônus. E nesse mês de dezembro eu estou sorteando uma M9LOR, tá ligado? Uma faca de mais ou menos 3 mil reais. De verdade, mano, eu não ligo se você depositou 1 dólar ou 1 mil. O importante é utilizar o cupom DOG e preencher o formulário, tá ligado? Está valendo aí uma faquinha de 3 mil, é uma M9LOR, não é uma faca qualquer. Então arrisca, porque quem não arrisca não petisca e vocês têm que arriscar. É verdade. Felipeira, Paulinho. Quem vai passar a primeira cal, mano? Vai, Felipeira. Bitcoin, Bitcoin, por favor. Por favor, tá mal caro, velho. Não, mas vale, velho. Eu vou abrir outra por minha conta agora, porque eu sei quando ganha algo bom, mano. Eu sei. E que é isso? Essa caixa já tá uma bosta. Tá uma merda, mas eu vou abrir mais uma, eu quero que se foda. O que vier agora é dos inscritos. O que vier agora eu sorteio, tô nem aí. E a Apple. Eita! Se lascou. Dia da mãe, mano. Tá bom, agora o que vier é do pai. É isso. É isso. Hoje? Hoje tá bom. É uma merda, é uma merda. Não precisa 90 dólares nem a pau, velho. Valeu. Tá suado, tá suado. Não, não, vamos começar a jogar sério. Mas é aquilo, né, mano? Eu prometi, então vou ter que cumprir essa gut aí, vou sortear pra vocês a parte, né? Não será o sorteio do vídeo, eu vou pegar mais um item pra sortear, mas a gut tá garantida porque eu prometi. Enfim, poderia ser um cuzão e pedir pro editor cortar, mas eu não falei isso. Manda cá, o Paulinho. Magic. O cara gosta da Magic, hein, velho? É melhor que eu gosto. Olha os itens que você vai achar. Ela é a melhor, ela é a melhor. Tem muito item bom, pai. Mano, se vier a M9, tá safe, mas não vai vir, com certeza, porque eu sou azarado pra caramba. Mas eu vou abrir uma puta na minha conta, tá ligado? Na conta do pai, só pra ver o que vem. Chama. Chama. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Essa caixa é pra ver. Eu gosto. Agora ele deu uma caramba de slaughter, exatamente. Eu também, essa caixa aqui é mala, papai. Vamos ver o que vem. Caraca, tio. Mano, eu vou fazer um bagulho diferenciado, eu vou pegar essa caixa e vou abrir 10 vezes no modo rápido. Dá bom, confia que dá bom. Dá bom ou dá bom? 94. Deu quase bom. Eu gostei quanto? Ah, não deu bom não. Tô triste. Ah, mas eu vou fazer um contratinho daquele jeito, tá ligado? Mano, acabei de perceber que eu tô ripando total, velho. Que isso? Boa, boa, boa. Calmou, 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 calmou. Eu tenho que manter a calma aqui, senão os caras querem eletrizar, tá ligado? É assim que funciona, mano. Aí, ó. Beleza. Suave. Eu falei que ia dar bom, velho. Caraca. Safe. Beleza. Mano, eu tô falando. Confia no pai. Acabamos de ganhar 100 dólares. E aí, agora... Foda-se. Ai, mano. Que isso? Calma, 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 calma. O que vier agora é do papai. O que vier agora é meu e eu não quero nem saber, mano. Queria pra você. Chama! Chama, porra! Chama! Chama, tio. Chama! Confia, parceiro. Confia, maluco. Vocês não confiam, mano? Era tudo calculado já, né? Tudo calculadíssimo, mano. Nossa, tem bastante bônus ainda, problema de bônus. Nossa, é verdade. Deixa eu gastar os meus bônus antes, então. Pra quem não manja, rapaziada, bônus é o seguinte. Conforme você vai abrindo caixas no site, você vai ganhando uma espécie de XP, tá ligado? Com esse XP, você pode abrir caixas grátis, no caso, essas caixas aqui. E, mano, tem algumas caixas interessantes, como a do Fallen. Obviamente, que pra você chegar a 89 bônus, você vai ter que abrir muita caixa, fazer muito contrato, mas é uma caixa que é muito, muito bom. Então é aquilo, né? Às vezes, às vezes, de bônus, não tem problema, mas às vezes pode vir algo, tá ligado? Bem louco, mano. E, ó, não foi ruim. Lembrando que tá usando bônus só, então. É bônus, é bônus. O que vier é lucro, tá ligado? O que vier é lucro, ó. Mais umas imóveis, safe. Então a gente vai, mano, abrindo aqui, tá ligado? E eu também gosto, mas eu até prefiro a do Code, porque, tipo, ela é mais barata e, enfim, já consegui muito ímpar em bom aqui. Dependendo. Bom pra caralho. Uma no modo rápido, tá ligado? Outra de boa. O cara tá num... Mano, eu vou finalizar gastando todas no device aqui. Eita, poxa. Aí, ó. Moça. E não foi ruim, papai. Runtless Runners is the best skin for the game, tá ligado, bro? Time, I have control the match. Tem um 97, vai dando Fallen mesmo, no modo rápido, pra dar aquela bugada. Nossa. Oh, meu Deus. Tchuto, mano, não é muito lucro. E com 30 dólares que nos sobram aqui, eu vou abrir 3 do Chevy, mano. Ô, já tá na hora de ter uma caixa do Paulinho do Felipe aqui, hein? Aê, nossa. Seria meu sonho. O Chevy, na Valve, ele só ganha item bom, tá ligado? Só ganha item bom. E aqui também, papai. E aqui também, papai. Eu ia falar... Eu já tava até com a frase preparada. Eu ia falar, mano, na Valve só ganha item bom, mas aqui ele é um merda. Só que, mano, eu não posso falar isso. O cara jogou muito. Quanto que eu tenho aqui? Eu ganhei muita skin hoje. Hum, que isso? Que difícil a vida. Mano, eu vou passar uma taxa aqui pra vocês, que vocês não conhecem. Que bagulho é o seguinte. Vou fazer esse contrato. 365. Se não der bom, eu vou pegar o item, tá ligado? Que vier e eu vou dar no upgrade, mano. Até conseguir recuperar esse valor. Vocês têm que confiar no pai. Aí, ó. Não foi de bom. Mas de bom. Não tem pra demandar, não tem pra demandar, não tem pra demandar. A gente vende aqui o bagulho. 230. A gente vende o aprimoramento. Quanto que a gente tinha? 360? Fiquem suaves. Fiquem suavinhos, pai. Mano, seria muito épico se eu conseguisse isso daqui. Eu acho que consegue. Eu não posso opinar. Consegue. Boa. Valeu, galera. Boa noite. Tchau, preciso de uma cadeira nova. É vergonhoso o cara ter não sei quantos minskins não ter uma cadeira decente, tá ligado? O bagulho tá ridículo. Enfim, mano. Toma aqui safe com essa M9. Essa outra M9 aqui também, tá ligado? Mano, eu consegui mais que eu tinha na real, tá ligado? E a Gucci, a Gucci. A Gucci da rapaziada já vou solicitar. Deixa eu ver o float disso. Deixa eu ver essa WP. E, mano, eu vou brincar um pouquinho mais com esse item aqui, ó. No aprimoramento, porque eu gosto de brincar. Me encargo um aprimoramento? O que eu faço, hein, mano, com 100 dólares? Mano, vai pra 700. Tá louco. Vocês não podem escutar o amigo de vocês, porque, mano, amigo, só serve pra falar merda, tá ligado? Eu tô falando, galera. Amigo, só serve pra falar merda. Paulo, você assistiu esse meu vídeo aqui, ó? Você assistiu esse meu vídeo aqui? Assisti. Você falou da... Então, você sabe que os caras querem que eu conte a história, né, a história. Porque eu contei uma história, você viu eu contei a história no vídeo? Ah, do Felip. Isso, isso. Aí eu falei, mano, você quer que eu conte a história do Paulinho Tolarico ou do Felipe Gado? E todo mundo quer que eu conte a história do Paulinho Tolarico ou do Felipe Gado? Ah, isso daí eu não vi que você falou. Por isso que o cara comentou. E aí, Paulinho? O cara comentou isso, velho, é? Au! Também que tá bugado aqui, ó. Acho que eu tomei um Vakibana. Ah, a Steam caiu, rapaziada. A Steam caiu, vamos esperar aqui. Aí assim que voltar, eu volto com vocês. Rapaziada, a Steam tá bem merda, tá ligado? Mas tá bem merda mesmo. Aí, ó, os itens estão voltando agora, tá ligado? Já chegou a M9, veio Factory New Stars Track, Phase 3. Olha a faca, é brabo, hein, mano. Float 0.01, tá safe, mano. É, uma Phase 3, mas tem um azul forte, hein? Normalmente, Phase 3 não tem tanto azul daqui. Tá brabo pra caramba, mano. Tá muito brabo. Vamos ver a Fade. A Fade tá Factory New. Tá aqui, mano. Ela não tá com o Float muito bom, tá ligado? Mas, por outro lado, a porcentagem de Fade não tá das piores, tá? Mano, tá boa. Você vê que tem uma ponta roxa bem grande. O rosa, que é o amarelo, não tem muito acinzentado. Cara, mano, duas M9s aí, safe pra caramba, tá ligado? Uma M9 Fade, uma M9 Doppler. Não é tão fácil de conseguir no mesmo dia, não. E, rapaziada, como eu prometi esse vídeo aqui, eu iria fazer o sorteio de um item especial, tá ligado? Um item diferente, não é uma faquinha, hein, mano? Peguei aqui um item. Deixa eu chegar pra mostrar pra vocês o item que eu peguei, mano. É um item da hora, bem da hora. E diferente, eu nunca vi ninguém sorteando. Chegou algo, hein? Chegou algo. Nossa, tá bem... Ah, mano, eu vou pegar, foda-se. Uma Fire Serpent, tá ligado? Uma Fire Serpent que eu já vi que tá bem desgastada, mas tá com um adesivo lambda holográfico, tá ligado? Então é o seguinte, Fire Serpent pra vocês, tá ligado? Uma Black Fire Serpent, nem existe. Tá bem desgastadinha, mas foda-se. Então são dois sorteios nesse vídeo, da Fire Serpent e da GUT. A Fire Serpent custa, tipo, quase 300 dólares. O que você tem que fazer pra participar do sorteio da GUT? Dá like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela, mandar essa print pra mim lá no meu Instagram, arroba cachorro com 337. Aí eu vou escolher alguém aleatório que mandou uma print já com o 3-link, tem que me seguir lá também, hein, velho? Aí eu vou escolher uma pessoa daqui 7 dias em ver essa GUT, participe do sorteio. Esse sorteio aqui é pra quem, mano, não pode se postar no site, mas sempre tá fidelizando com um like, tá ligado? Quem tá fidelizando sendo inscrito no canal, que é algo muito importante pra mim. E a Fire Serpent? A Fire Serpent eu vou sortear pra um usuário do cupom DOG. Então, além do sorteio que já tá acontecendo no mês da M9 Lore, vou sortear também essa Fire Serpent pra um usuário do cupom DOG nesse vídeo. Então, mano, se você utilizou o cupom DOG, tipo, hoje ou em 7 dias depois que esse vídeo foi lançado, manda a print pra mim lá no meu Instagram. Me floda no Instagram com uma print mostrando que você utilizou o cupom DOG. E aí eu vou pegar o aleatório e vou mandar essa Fire Serpent. São diversos ateus no mês, por isso que eu falo. Utilizo o cupom DOG e é nóis. Fechou, rapaziada? Vamos ver agora as duas faquinhas em game, tá ligado? Porque a gente deu muita sorte. Mil dólares em M9, uma M9 fade, uma Doppler. Vamos ver essas facas em game. É nóis, guys. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias os vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem achou até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Tchau. 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 Tchau.